Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre cronograma facial. Lembrando que hoje é quarta-feira e se é quarta-feira, é dia da collab entre amigas. Então gente, encerrando o nosso mês especial para pele, a gente decidiu falar sobre cronograma facial. O cronograma facial vai funcionar como o cronograma capilar, que é para você se programar, se agendar, para você ter uma rotina de cuidados com a pele, que vai além de limpar, tonificar, hidratar e proteger a pele, tá? Então você vai agendar dias na semana para você fazer o que? Fazer uma esfoliação e também para você usar máscaras, tá? E o intuito desse vídeo é eu falar para vocês as coisas que eu faço para o meu tipo de pele que é oleoso. Então duas vezes na semana eu uso uma máscara de argila verde. A máscara que eu vou mostrar aí para vocês é a da Raco. E essa máscara da Raco, ela ajuda muito quem tem pele oleosa, ela vai controlar a oleosidade e ela também vai ajudar nas manchas, tá? E aí em dias alternados eu faço a esfoliação. A esfoliação que eu faço, eu já mostrei aqui para vocês, é a esfoliação de café, que ajuda a remover as células mortas e também ajuda a clarear as manchas de espinha. E com certeza, né gente, esses fatos também vai ajudar aí a reduzir a oleosidade da pele. Então se na segunda-feira eu usar a máscara, aí eu deixo um outro dia, eu faço a minha limpeza normal, né? Higienizo, passo tônico, passo creme protetor solar. No outro dia eu vou fazer a esfoliação. Então é sempre alternado, tá? E aí eu faço duas vezes na semana. Eu vou deixar passando aqui para vocês um esqueminha, para vocês entenderem melhor isso que eu falei. Vou deixar essa foto também no blog e no Instagram, tá? Então quem acessa o blog vai estar lá e quem me seguir no Instagram vai estar lá também. Link para o blog e para o Instagram deve estar aparecendo aqui na tela e também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então o vídeo de hoje é esse, pessoal. Espero ter trazido aqui informações para vocês. Também existe o cronograma facial que é legal a gente fazer porque vai ajudar a questão de controlar a oleosidade, controlar as acnes na nossa pele que é oleosa. E ajudar aí vocês também a se programar para melhorar aí o aspecto da nossa pele, né? Então é isso, gente. Não esqueça de conferir o canal da Tamara. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Tchau!